Muito bem, seja bem-vindo aqui em nosso canal. No vídeo de hoje eu estarei compartilhando o LP de Carlos e Rosilene. O título de seu LP é Jesus, Vida, do ano de 1993. Este LP que irá aparecer no cantinho da tela, ele que nós iremos ouvir agora. E só lembrando, estarei deixando o link de download para você baixar o LP da cantora Dilce Carvalho. Até mais! O passado não interessa mais O importante é seguir em frente Com Jesus em mente No meu coração Eu vou seguir feliz Eu vou seguir feliz Jesus, vida Alegria de viver Jesus, vida Alegria de viver Alegria de viver Eu não quero mais voltar atrás O passado não interessa mais 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 O importante é seguir em frente Com Jesus em mente No meu coração No meu coração Eu vou seguir feliz Eu vou seguir feliz Eu vou seguir feliz Jesus, vida Alegria de viver 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 Alegria de viver Jesus, vida Jesus, vida Alegria de viver A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Consumado Eu encontrei Consumado está Consumado A minha vida Eu já entreguei A esse povo Que estavam perdidos Mas que agora Encontrei Sal nuevos Comos Minas Minas Depois da sua morte Eu me subi Para o céu Mas prometei Que voltarei Todos esperam A sua vida Consumado Está Consumado A minha Vida Eu já Enqueguei A esse povo Que está Conferido Mas que agora Encontrei Encontrei Consumado Está Consumado A minha Vida Eu já Encontrei A esse povo Que estava Perdido Mas que agora Encontrei Em 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 Eu estou feliz com Jesus Pelo sangue de amado lá na cruz Pelo seu grandioso amor Que por mim tanto expressou Dando sua vida por mim Eu estou feliz com Jesus Pelo sangue de amado lá na cruz Pelo seu grandioso amor Que por mim tanto expressou Dando sua vida por mim Pelo seu grandioso amor Que por mim tanto expressou Dando sua vida por mim Dando sua vida por mim Jesus Cristo veio ao mundo pra salvar A todo aquele que sem sangue se derramar Ele quer seu coração Pra com ele andar em comunhão Jesus quer sua vida mudar Ele quer seu coração Pra com ele andar em comunhão Jesus quer sua vida mudar Jesus quer sua vida mudar Ele quer sua vida mudar Jesus quer sua vida mudançou Ele quer sua vida mudar E ele quer sua vida mudançou A tudo que sem sangue se derramar Ele quer sua vida mudançou Música Olha o mundo Quanta agonia Sem solução Numa grande destruição Talvez você esteja Numa noite sem o ar Em quatro paredes Sem lugar Pra sair Pra sorrir Em o sol nascente Em o sol nascente Estou aqui Para falar Que pode te ajudar Ele é a luz Que me conduz Ao caminho de amor Estou aqui Estou aqui Para falar Para falar De quem pode te ajudar Ele é a luz Ele é a luz Que me conduz Ao caminho de amor Estou aqui Estou aqui Para falar Ele é a luz Ele pode te ajudar Ele pode te ajudar E o seu nome é E o seu nome é E o seu nome é Jesus 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 Antes a minha vida não tinha sentido A solidão dominava de um jeito profundo Não tinha sentido nenhum aonde ir Caminhava em rumo de uma agonia Mais uma voz Eu ouvi Dizendo Vim a mim Aquela voz Era Jesus Que veio Com sua luz Mais uma voz Eu ouvi Dizendo Vim a mim Aquela voz Era Jesus Que veio Com sua luz Antes a minha vida tinha sentido A solidão dominava de um jeito profundo Não tinha sentido nenhum pra onde ir Caminhava em rumo de uma agonia Mais uma voz Eu ouvi Dizendo 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 Vim a mim Dizendo Por sua Dizendo Do show Para seu parود Por sua Em meio a multidão, um homem estava sozinho. Sem amigos, sem ninguém, sozinho, sozinho. E ali ele ficou, sua boca não abriu. Condenado a morrer, sem merecer, sem crime algum, nenhuma cruz por mim. O que seria de mim, se não fosse Jesus? Pois ele se entregou em uma cruz. O que seria de mim, se não fosse Jesus? Pois ele se entregou em uma cruz por mim. O que seria de mim? E ali ele ficou, sua boca não abriu. Condenado a morrer, sem merecer, sem crime algum, nenhuma cruz por mim. O que seria de mim, se não fosse Jesus? Pois ele se entregou em uma cruz. O que seria de mim, se não fosse Jesus? Pois ele se entregou em uma cruz por mim. Pois ele se entregou em uma cruz. Olho pro céu Vejo as nuvens Que passam Nesse momento Meu pensamento Me faz lembrar Daquele dia Que aqui Jesus Voltar Entre as nuvens Com grande glória Pra me buscar Cantando Subirei com meu Jesus E vou morar No lindo céu De luz Uma coroa Lá eu emitei Pra sempre Com Jesus Eu vou viver Cantando Subirei Com meu Jesus E vou morar No lindo céu De luz Uma coroa Lá eu emitei Pra sempre Por que Eu emitei Emitei Obrigado Lá eu emitei Emitei Olho pro céu, vejo as nuvens que passam Nesse momento, meu pensamento me faz lembrar Daquele dia, que aqui Jesus, voltar Entre as nuvens, com grande glória, pra nos buscar Cantando, subirei com meu Jesus E vou morar no lindo céu de luz Uma coroa lá eu evitei Pra sempre com Jesus eu vou viver Cantando, subirei com meu Jesus E vou morar no lindo céu de luz Uma coroa lá eu evitei Pra sempre com Jesus eu vou viver Cantando, subirei com meu Jesus E vou morar no lindo céu de luz E vou morar no lindo céu de luz